Vai pastor. Graças e paz meus irmãos, aqui quem fala é o apóstolo Ocho Caetano. Eu estou aqui no fórum trabalhista de São José dos Campos. Eu e o irmão Ricardo, nós vamos levantar um clamor em favor da sua vida, que tem uma causa trabalhista. Daqui a pouco nós vamos descer no outro fórum, no Tribunal de Justiça. Você que tem uma causa na justiça, a palavra do Eterno diz que ele desceu no inferno e tirou a chave das mãos de Satanás. E ele entregou para nós. Então não é justo você ter uma causa e você está passando luta, passando necessidade e esse valor não vim na sua mão. Então nós viemos aqui diante desse Tribunal aqui do Trabalho, Justiça do Trabalho, nós vamos levantar um clamor aqui agora. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai ter uma resposta do céu. Por quê? Porque a Bíblia diz, tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. E eu estou de jejum desde ontem meia-noite e vou até amanhã meia-noite, 48 horas, por essa causa. Eu não sei o que vai acontecer. Mas nós vamos orar e nós vamos jogar o óleo de unção aqui na entrada. A notícia vai chegar na tua casa. A notícia vai chegar no seu telefone e nós vamos levantar esse clamor. Porque essa chave, ela vai abrir aquela gaveta que está com os teus processos, com a tua causa e o Eterno vai te dar vitória. Então nós vamos levantar a mão. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos aqui, ó Pai. Estamos aqui. Sim, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, e abre as portas, Senhor, desse fórum, Pai. Sim, meu Deus. A minha causa, a causa dos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor. Então, meu Deus, tem causas. Trancados, Senhor. Sim, Pai. Desamarra, Senhor, todas as causas, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito imundo, meu Deus, sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus. Que todo espírito imundo, toda obra de macumbaria, Senhor. Sim, Pai. Que venha, solta, Senhor. Em nome de Jesus. Todas as causas, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Que está na casa dela, clamando, dizendo. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Mas eu não recebo. Em nome de Jesus, meu Pai. Sim, Pai. Nós levantamos este clamor na autoridade do nome de Jesus Cristo. Sim, em nome de Jesus, Pai. Abra, Senhor, as gavetas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jeová, girei, Pai. Oh, Deus. Abre, Senhor, as gavetas nas nossas causas, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Desamarra, Senhor. Todas as causas, em nome de Jesus. Vai desamarrando toda a causa. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Toda a causa que está amarrada. Sim, Pai. Toda a obra de marcumbaria. Toda a obra de ventre. Sim, meu Deus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em teu nome, Senhor, Jesus. Solta a causa, Senhor. Em nome de Jesus. Dos nossos irmãos, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Em favor do teu povo, meu Pai. Sim, Pai. Porque a chave que o Senhor, meu Pai, tirou das mãos de Satanás. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. O advogado vai ligar. Sim, meu Deus. Eu creio. Em nome de Jesus, Pai. Entra nesse sistema agora. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai. Envia teus anjos, Senhor, aqui neste fórum, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, este lugar. Porque eu sei, Deus, que o Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Aqui é a entrada, Pai. Aqui é a entrada. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, Pai. Todos os demônios que amarram as causas dos teus filhos, meu Pai. Que venham a cair por terra. Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo. Toda a causa trabalhista do nosso povo, Pai. O povo que está na mesma fé, vivendo essa fé de um quipu. Então, é tempo de nós ter uma resposta do alto. Sim, meu Deus. O Senhor disse na Tua Palavra que o Senhor reduz o tempo do plantio para a colheita, Pai. Para abençoar o Teu povo. Então, o Senhor é o Deus que muda o tempo e que muda a hora. E o Senhor disse, Pai, que esse tempo, Aleluia, Jesus. O primeiro mês do ano o Senhor ia enviar a chuva temporã e haveria restituição. Pai, a Tua Palavra não cai. A Tua Palavra não volta vazia. Então, traga restituição para a vida do Teu povo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.